E você, já veio conhecer a nova loja da Santa Emília Seminovos? Aqui é o Anel Viário Contorno Sul com a Fiusa, bem ao ladinho aqui da Toyota. Vale a pena você passar por aqui e com certeza fazer um ótimo negócio. Também os carros, olha só que selecionados pra você. Pra começar, esse bonitão aqui, ó, é um Civic EX 2017. Quanto vale o dinheiro? R$ 82,990. Pra você que tá procurando essa tour, é sua cara. R$ 2019 e automática faz quanto? R$ 75,990. Esse é o Renegade diferenciado 2.0, é o Tri-Walk Diesel. Quanto faz ele? R$ 79,890. E esse é carro-prime, olha só, uma Evoque 2.0, uma SE 2018 Flex com 13 mil quilômetros. No plano de revisão com três pagas, inclusive pra você, presentaço e o preço? R$ 184,990, a mais barata do Brasil. Aqui no Anel Viário Contorno Sul com a Fiusa em Ribeirão Preto e o telefone? 2102-0202. Vem pra Santa Emília Seminovos. Vem pra cá. Vem pra casa. Música